Fala galerinha do canal, meu Leão do Psi, Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando aí de Taça Libertadores da América e também aí do vice-presidente do Fortaleza Esporte Clube, Geraldo Luciano mas antes eu já peço aí para você deixar o seu like, ao final do vídeo aí deixa o teu comentário você que ainda não está inscrito no nosso canal, faz a tua inscrição e ativa o sininho, tá ok? e venham também pedir humildemente para aqueles que quiserem ajudar o nosso projeto nos ajudar, que estamos única e exclusivamente no canal a gente vai deixar aí durante todo o vídeo o nosso pixi, qualquer valor, 50 centavos, 10 centavos um real, já nos ajuda bastante, a gente fica muito grato aí a vocês pelo apoio, tá ok? estamos caminhando para os 4.900 inscritos, fazendo com que a meta seja a gente chegar e bater os 5.000 inscritos e para isso precisamos da sua ajuda aí, divulgando e compartilhando esse vídeo, tá ok? Taça Libertadores da América a Comembol fez uma alteração em relação à situação do Atlético Paranaense o Atlético Paranaense, por ser campeão da Sul-Americana, iria para o Pote 2 mas devido a sua colocação no ranking da Comembol ele estava à frente do Serro Portenho razão pela qual a Comembol reviu isso e colocou o Atlético Paranaense no Pote 1 sendo que agora o Atlético Paranaense será a cabeça de chave com isso, diminui o número de estrangeiros aumento de brasileiros como o Fortaleza nessa primeira fase de grupos não enfrenta brasileiros de forma alguma mesmo os que vêm da pré-libertadores, seja América Mineiro ou Fluminense caem no Pote 4, que é o mesmo do Fortaleza então o Fortaleza na primeira fase não enfrenta brasileiros então só sobraram 4 opções para o Fortaleza enfrentar do Pote 1 4 clubes fortes como cabeça de chave e desses 4 clubes 50% de chance do clube ser argentino então o Fortaleza enfrenta ou Boca ou River Plate 50% de chance de ser Boca ou River para o Fortaleza enfrentar os outros dois são do Uruguai que é o Penharol e o Nacional então é pedreira vamos ver aí se o Fortaleza é esporte clube vamos ver aí de acordo com o sorteio quem será, que será só em maço quem será os adversários do tricolor do PC a gente esteve conversando de forma rápida com o vice-presidente do Fortaleza Geraldo Luciano que falou rapidamente sobre essa ascensão do Leão do PC e do trabalho realizado pelo presidente Marcelo Paes que agora tem o Geraldo como vice-presidente e tem aí o diretor executivo o Alex Santiago então você vai acompanhar esse vídeo rápido aí na íntegra aqui no canal Meu Leão do PC tá ok gente um ótimo início de semana né Deus abençoe vocês estamos juntos um abraço tudo de bom pessoal do meu Leão do PC eu tô aqui com o conselheiro do Leão e vice-presidente vice-presidente doutor Geraldo Luciano gostaria de deixar um recado aí pro pessoal que nos acompanha doutor Geraldo claro um grande abraço aí a todo o pessoal que tá nos ouvindo que participa aí do seu programa acho que todos nós tricoloros estamos aí muito satisfeitos né com o que tem sido feito não este ano a gente tem quatro anos aí de um trabalho que começou com o senador José Eduardo Girão né que fez aquele trabalho inicial que uniu Fortaleza de pacificar o clube e com isso a gente chegou saiu da série C fomos da série B depois esse grupo que tá aí capitaneado pelo Marcelo belíssimo trabalho e agora a gente vai aí representar o estado do Ceará na competição mais importante da América Latina né que é um momento muito especial então meu abraço isso meu abraço aí a todos vocês e nós vamos estar lá lutando pra que o nosso tricolor esteja cada milhão muito obrigado do geral tchau 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 Obrigado.